Depois da contabilidade criativa lançada por Dilma Rousseff, que aliás lhe custou o cargo do presidente da república, agora chegou a vez de Bolsonaro, também conhecido como Dilma de Botas, lançar a sua própria versão de estelionato administrativo. Agora ele inventou a estatística criativa. Bem, eu só sei que foi assim. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele mostrou no mês de julho agora, que somente nos 15 primeiros dias, a primeira quinzena do mês de julho, foram derrubados mais de mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. E como eu já havia adiantado, alertado aqui no meu canal no YouTube, para viabilizar acordos comerciais com o mundo civilizado, o mundo desenvolvido, como aquele celebrado no G20 entre a União Europeia e o Mercosul? Pois bem, para isso, o Brasil precisa cumprir a risca, os pactos ambientais, como a redução do uso de agrotóxicos, a redução da queima de combustíveis fósseis e também a redução, a diminuição do desmatamento. São condições sine qua non para que acordos comerciais com países desenvolvidos saiam no papel. Eu bem que avisei. Mas Bolsonaro resolveu cantar vitória antes do tempo, se vangloriando da negociação com os europeus. Resultado, com os números negativos divulgados pelo INPE, o Brasil está novamente na mira dos ambientalistas. E não só isso, sob a ótica dos países signatais do Acordo do Clima, do Acordo de Paris, o nosso país não merece negociar com as nações desenvolvidas. É que no mundo civilizado, gente, não existe esse tal de jeitinho brasileiro. Não. Lá é o seguinte, descumprir o pacto não tem comércio, não tem acordo. Se ficar comprovado que nós, brasileiros, nós não fizemos o nosso dever de casa no quesito ambiental, os negócios entre Mercosul e União Europeia não vão incluir o Brasil. Vamos ficar de fora sim, senhor. Quando os números do desmatamento vieram a público, o Bolsonaro esbravejou, desmereceu a equipe do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, sugeriu que o INPE estaria aparelhado com pessoas ligadas a interesses de ONGs internacionais. Irritado, o nosso presidente disse que o INPE, ele não poderia ter divulgado o alerta de desmatamento sem antes passar por ele, Bolsonaro. Censura prévia. E mais, Bolsonaro ainda ameaçou demitir sumariamente o presidente do INPE, o Ricardo Galvão. Sabe por quê? Por quebra de confiança. E olha só, o ministro astronauta e aquele outro lá do meio ambiente, pois é, eles apoiaram o patrão deles, patrão mesmo, e ratificaram sem qualquer constrangimento esses desatinos de Bolsonaro contra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ontem, o general sem noção, Augusto Heleno, ele reafirmou que os dados do desmatamento na Amazônia não poderiam ter sido alardeados, que eles deveriam ter sido resolvidos internamente. Vocês entenderam agora por que eu falei de estatística criativa? É que Bolsonaro, ele pensa o seguinte, se os números não me favorecem, mudem-se os números. Se o desmatamento está descontrolado lá na Amazônia, censure-se as informações, simples assim, invente-se uma outra realidade, crie-se a pós-verdade, ou seja, uma narrativa fictícia que se amolde aos anseios dos detentores do poder. Então, contradizendo o próprio discurso de censura prévia aos órgãos estatais, Jair Bolsonaro disse depois que não queria cercear ninguém, só que ele confessou que os dados do INPE atrapalham o país. Sabe o que atrapalha o país, presidente? O descaso com a floresta amazônica, a leniência com os crimes ambientais, a apologia da destruição e a garantia da impunidade. O que atrapalha o Brasil, presidente, não são os dados, são os fatos. Boa noite, Brasil.